O que é, o cabelo? Vê-te ou não vê? Eu vou mas é afocar-te o Zé buscar a peça que falo. Tu não vais a lado nenhum. É que era o que faltava, é não poder sair daqui agora. Humberto Seixas, tu não saís daqui. Ficas aqui quietinho, ouvi? Sou logo. Mandou-me chamar, quer falar comigo. Chama aí. Chama aí que precisamos ter uma conversa, e a nós os três, para pôr os pontos nos ídios. Mas o paizinho está tolo na cabeça. E isso o Ruba nos ama. E agora estás preocupado com o teu filho? Mas quando vocês andavam aqui enrolados no roça-roça, e no truca-truca, não está mais nada preocupado porque o teu filho te apanhasse, não é? Já chega de poucas vergonhas nesta casa. Não há pouca vergonha nenhuma. Eu e a Silvia gostamos um do outro. Ah é? É. Então ponham tudo aí pratos limpos. Não andam para ir a enganar toda a gente. Oh, rapariga, não é nada contra ti. Mas eu já disse ao meu filho que não concordo nada com esta relação de vocês os dois. Nossa, Valmar, eu gosto mesmo do seu filho. Tu és uma mulher casada, caraca. Mas eu vou-me divorciar. Mas não estás livre? Isto assim não tem jeito nenhum. Eu e a Cecília somos adultos. Nós sabemos o que fazemos, tá? Ah é? É. Ah, então muito bem. Eu vou chamar o teu filho Ruben para vocês, os adultos, terem uma conversinha séria com ele e para lhe explicar o que está aqui a passar, o que está aqui a acontecer. O que é que está a fazer? Vou chamar o meu neto. Minha mãe não tem ouvido o que o Ruben disse que está com outra mulher? Tenho ouvido, sim senhor. Mas vocês andam a mentir a toda a gente e a mentira tem perna curta. Eu estou fartinho de mentiras, fartinho! Oh, seu Valmar, não faça isso. Tem de ser, tem de ser, Cecília. Tem de acabar. Dê-me tempo. Dê-me tempo. A mim. Dê-me tempo ao Ruben. Dê-me tempo à memória da Dalila. Dê-me tempo. Vai ligar? Isto vai acabar mal. Ouve o que eu te dei. Isto vai dar merda. Ah... Se calhar... Vou indo. Tenho umas coisas para fazer.